O programa a seguir é livre para todos os públicos. E aí, terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos retornando para a nossa aula de matemática aqui do Aprender Sempre, volume 3. Eu sou a professora Juliana Nadeu e quem vai me ajudar aqui na aula é a professora Vivi. Bom dia para quem está chegando agora. Sejam bem-vindos para o nosso segundo momento Aprendendo Matemática, com a professora Ju. Isso aí. E vocês se lembram da aula passada? Para quem está chegando agora, eu vou dar umas dicas, tá bom? Essas aulas que nós estamos fazendo aqui nessa semana são do Aprender Sempre, volume 3, na sequência didática 2, tá bom? Essa semana aqui, a gente vai dar exclusividade para a matemática. Então, sempre vai ter aulas duplas de matemática ou triplas. Amanhã e na sexta-feira, tá bom? E a gente vai desenvolver as atividades da sequência 2, que eu já falei para vocês. Hoje, nós estamos trabalhando a aula 3 e 4. Já tivemos a aula 3 e agora vamos para a aula 4. Se você está chegando agora, que pena, perdeu uma atividade muito legal, né? Primeiro momento, trabalhamos com o sistema monetário, troca de moedas. Foi muito legal. E agora, a gente vai trabalhar um pouquinho com o valor posicional dos números, tá bom? Mas, se você perdeu, pode retomar depois no YouTube, no Facebook ou no repositório de vídeos do Centro de Mídias. Para os alunos, eu quero que vocês utilizem o material do Aprender Sempre, mas, se você ainda não tiver recebido, não tem problema. O caderno é suficiente para você realizar as atividades. Como eu já falei, se vocês não conseguirem fazer atividade junto com a gente aqui, retoma a aula depois lá no YouTube, no Facebook, no repositório de vídeos. E aí, vocês vão retomando essas aprendizagens. O Aprender Sempre é o material que foi elaborado para se trabalhar de forma presencial na escola. Então, aqui no Centro de Mídias, a gente fez umas pequenas adequações para poder conseguir trabalhar as atividades do material dessa forma, sim, à distância e dentro do nosso tempo. Tudo bem? Professores e família, a comunicação com os alunos é exclusiva de vocês no chat por ano série. E eu vou contar muito com a colaboração de vocês trazendo as contribuições dos alunos no nosso chat grande aqui. Certo? Vamos para a habilidade, então? Hoje, a gente vai trabalhar a EF03MA02. Identificar características do sistema de numeração decimal utilizando a composição e a decomposição de número natural até quatro ordens. Certo? Então, vocês se lembram dos netos lá que iam passar todas as tardes na casa do avô e da avó, né? Fazendo desafios matemáticos. E aí, apareceu um novo desafio que foi a Maria Cecília que propôs. Ela propôs, então, para os seus primos, Emerson, Eliane e Grace, uma brincadeira da seguinte forma. Mostra-se uma cartela com um número escrito e ela fala um algarismo. E qual é o desafio que eles têm que cumprir? Eles devem acrescentar o algarismo em alguma posição do número para formar o maior número possível. Tudo bem? Então, vamos lá. A Maria Cecília entregou para, mostrou para os seus primos a cartela com o número 42 e falou o algarismo 3. Que números, professora Vivi, a gente pode formar utilizando o 42 e colocando aí o algarismo 3. Para ele ficar maior. Para ele ficar maior. Eu colocaria o 3 no final, professora. É? Isso. A Pro trouxe aqui alguns números, tá? Móveis. Se vocês tiverem também, não tem problema. Dá para fazer com o lápis. Aqui está o número que a Maria Cecília deu para os seus primos. E aqui o algarismo 3. Vamos experimentar as possibilidades? Sim. Vamos colocar o algarismo 3 aqui, ó. Depois do número 2. Que número a gente formou? 423. Muito bem. Vamos colocar ele entre o 2 e o 4? Vamos aqui. Olha como vocês são espertos, turminha. Uau! E aí? Que número é esse, pessoal? 432. 432. Muito bem. Então, a gente formou o 423, o 432. E se eu colocar o 3 antes do 4? Aqui. Que número eu formei? 342. Muito legal essa brincadeira, né? Vocês gostaram? Nossa, e eu ia me dar mal, Prô, porque eu ia colocar o 3 no final, mas percebi aí que se colocar ele em outro lugar, fica melhor. Vai ficar maior. Vai. Então, vamos ver os números que o Emerson, a Grace e a Eliane conseguiram formar. Eles colocaram o 3 antes do 4 e formaram o 342. Só um minuto, gente, que a Prô se atrapalhou aqui. Tá aí, Prô. Com a Lozinha. Volta, Oráculo, por favor. Muito obrigada. Vocês também gostam do Oráculo? Eu adoro, porque ele me ajuda bastante aqui quando me atrapalha com a Lozinha, né? Então, olha só. As crianças formaram o 342 e o 432. Qual outro número que a gente podia ter formado? 423. Isso. Então, a gente pode colocar o 3 lá no final. No final. 423. Comparando aí, os três números que a gente conseguiu formar. Qual é o maior? Ah, eu estou vendo aqui que o Kelvin colocou uma outra combinação. Mas, olha, não é para a gente desmontar o número 42. É para a gente colocar o número 3, o algarismo 3, dentro do número 42. Então, sempre vai ter que vir o 4 primeiro do que o 2. Tá bom? Não é um arranjo de números, tá? Muito bem. Vamos lá. Qual é o maior número que a gente conseguiu formar colocando o 3? Antes, no meio ou depois do número 42? A melhor escolha, professora, é colocar o 3 no meio. No meio, ele vai ficar maior? Maior. Porque aqui, se a gente comparar o 3 no 432, quanto que ele vale? Três dezenas, 30. 30. E se a gente colocar o 3 aqui no 342, quanto que o 3 vale? Três centenas, vai valer 300. 300. E se a gente colocar o 3 aqui no último lugar, ele vale? Três unidades, 3. Só que aí, no caso, como 4 é maior do que 3 e em 432 ele vale 400, a gente vai colocar o maior número 432. Isso. Será que eu me fiz entender? Sim, porque o 4, ele é maior, está na centena, né? 400 é mais do que 300 conforme o nosso quadro ali. Isso. E se a gente comparar aqui o 423, também começa com 400, e o 432 aqui na dezena, né? Ou a gente tem o 20 para o 423 ou a gente tem o 30 para o 432. E aí, o 432 é maior. É maior. Muito bem, pessoal. Gostei de ver o trabalho de vocês aqui. Agora, eu preciso da ajuda de vocês aí com alguns números que, para continuar a brincadeira, foram aparecendo. Então, vocês podem fazer também. Coloquem o algarismo 5 no número 79. Eu vou mostrar aqui para vocês. Pode ser no meio, no final e no começo. Pode ser no começo, no meio e no final. Só não pode mudar a ordem do 79, né? Tá. Então, vamos lá. Vamos colocar o algarismo 5 no começo. Aqui, antes do 7. Que número formou? 579. Tá. Agora, eu vou colocar aqui entre o 7 e o 9. Que número formou? 759. Muito bem. Já está maior do que 579, né? Muito bem. E se eu colocar o 5 no final do número 79? 795. Qual foi maior para o Vivi? Eu gostei desta combinação, Pro. Não sei se eles concordam. Porque aqui no meio era 759. 50 é menor do que o 90. Então, vamos deixar 795. É o maior. Agora, eu não vou fazer. Eles vão mandar aí para mim, professora. Qual é o maior? Qual é o maior número que eu posso formar colocando o algarismo 5 em 28? Vamos lá, turminha. Vamos lá. Estou aguardando aqui. Professores, tragam as socializações dos seus alunos para a nossa aula. 285 é o maior número que eu posso formar colocando... A Luísa discorda. A Luísa diz que é 825. Então, mas lembra que eu falei que a gente não pode inverter os números aqui? Viu, Luísa? Tem que deixar o 28 nessa posição. Tem que deixar o 28 junto. Nessa sequência. O 2 primeiro e depois o 8. Olha lá. Então, eu vou colocar... Eu posso colocar o 5 aqui depois do 28. Eu vou ter 285. Se eu colocar o 5 entre o 2 e o 8, eu vou fazer 258. Mas, se eu colocar o 5 antes do 28, eu vou ter 528. 528. Que é o maior, né, gente? Isso. A Tanuzi concorda com você. E o Vinícius também. Agora, vocês vão colocar... Mas, lembra da regra. Não pode... Mudar a ordem. Mudar a ordem do número da primeira cartela, tá bom? Ou vocês colocam o 1 antes ou no meio ou depois dos algarismos, tá? Não pode trocar a ordem do 37. Qual é o maior número que nós podemos formar com o 37 e o algarismo 1? Então, a regra é ou colocar esse 1 no começo, no meio ou no final. No final. Isso aí. A ordem do 3 e do 7 tem que permanecer. A Promarinade já colocou aí 371, a Promárcia 371. No final, elas estão colocando o 1 no final. A Promarinade disse que a Luísa falou 371. Muito bem. Então, nós vamos colocar o 1 no final. No final. Nós vamos formar 371. E 1. Gostando de ver, gente? Tô gostando de ver. Tá indo muito bem. Tem mais números aí pra gente pensar, tá? Vamos lá? Agora, a gente tem o número 66. em que posição nós podemos colocar o algarismo 8? Ah, são dois algarismos iguais. São dois algarismos iguais. Em que posição nós podemos colocar o algarismo 8? Já estão falando. Para formar maior número? A melhor opção é colocar ele no começo. Estão falando no começo. Ah, muito bem. Se a gente colocar o 8 aqui no começo, quanto que ele vai valer? 866. Se a gente colocar o 8, quanto que ele vai valer, galera? E olha lá, turminha. As prós estão nos ajudando bastante aqui. Isso aí, 866. Quanto que vai valer o 8 se eu colocar ele aqui no começo do número? Ele está na centena, oito, centenas, 800. Mas, se a gente colocasse o 8 no final, olha a mudança que ia fazer na nossa vida. Se eu colocasse o 8 aqui no final, quanto que ele valeria? Ele está na ordem das unidades, 8 unidades. 8 unidades. Exatamente. Então, o número maior é 866, porque aí o oito vale 800. Nossa, que legal, né? Muda o algarismo de posição no número e o valor muda também. O valor muda também. Vocês já repararam isso? Quando a gente muda o algarismo de posição no número, o valor dele muda também. Muito bem. Gostei disso, gente. Acho que é uma ideia interessante para a gente guardar. O algarismo, ele vale o tanto do lugar que ele ocupa no número. Isso, dependendo da posição que ele está no número, ele vai ter um valor diferente. Muito bem. Então, vamos lá. No 77, aonde eu posso colocar o algarismo 3 para formar o maior número? Vamos lá, dá um tempinho para a turminha que está acompanhando a gente. Já tem um monte de criança colocando. A Maria, né? Maria ou Maria, o Hugo, o Pedro, o Arthur. Estão falando que uma boa opção seria colocar no final. Isso mesmo. Se eu colocar o 3 aqui no final, ele vai valer 3. mas esse 7 aqui vai valer quanto, Provivir? 700. 700. Ele valia 70, eu coloquei o 3 lá no final, ele passou a valer 700. Olha que legal. Muito bem, pessoal. Então, o maior número que eu posso formar é 770 e 3. 3. Isso é muito interessante. É uma brincadeira que vocês... E dá para ir longe essa brincadeira, hein? Dá para passar brincar bastante. Vocês podem desafiar aí os seus amigos, a professora pode desafiar os alunos a colocar outros algarismos, ampliar o conhecimento de vocês, falando um pouquinho sobre o valor posicional dos números, tá bom? Então, vocês podem fazer cartelas ou a professora pode mandar um número no chat e o algarismo e vocês têm que colocar. Fica aí um desafio muito interessante para vocês brincarem aí durante a semana, certo? Agora, eu quero uma ajuda de vocês. Aqui, ó, nós vamos comparar dois números formados pela turma da Maria Cecília, pela Eliane, a Grace e o Emerson, certo? Ela usou o algarismo 5 para formar o número 795 e o algarismo 5 para formar o número 528. E agora, eu quero mostrar para vocês umas fichas que provavelmente vocês têm aí. E eu vou formar os números aqui na tábua para vocês. Conhecem essas fichinhas? Sim. Muito bem. Vou formar aqui para vocês o número 795. Certo? E embaixo, eu vou colocar o número 528. 528. Vamos pensar sobre o algarismo 5 nesses dois números. e aí vocês vão escrever para a professora no chat a pergunta que eu vou fazer. Tá bom? Então, nós temos o primeiro número 795 e o segundo número 528. Eu vou separar aqui o 5 desse número, certo? Certo. Colocar do lado. Aqui, nós temos o 5 dos 795. e desse lado, nós temos o 5 do 528. Qual que é a diferença desses dois 5? Qual que é a diferença? Estão falando, professoras, que o valor. O valor do 5. Muito bem. A Alicia disse que eles não são iguais. A professora Vanessa está dizendo. no 795, o 5 é unidade. 5 unidades. E no 528, o 5 é centena. Vocês estão vendo a diferença? No 795, o 5 vale apenas 5 unidades. E no 528, o 5 vale 500. Muito bem. agora, olha a pergunta que estava colocada aqui no nosso material. O algarismo 5 está presente nos números 795 e 528. O valor desse algarismo nos dois números é o mesmo? E aí? Já me falaram. Já falaram que não, professora. Não, agora preciso da ajuda de vocês para registrar a nossa resposta aqui. Ele está perguntando, o valor desse algarismo nos dois números é o mesmo? Não. Não. Justifique a sua resposta. Então, vamos explicar o porquê do O porquê não, tá bom? E eu vou precisar da ajuda de vocês. Vou escrever não aqui. Sim. E colocar um ponto. A professora Rosana diz que um está na unidade e outro está na centena. Posição, a ordem deles. Isso mesmo. Então, vamos colocar aqui, em 795, o algarismo 5 vale quanto? Vale 5. Vale 5. 5 unidades. Unidades. Isso aí. E vou espremer aqui para caber, tá? E em 528 Opa, a Pro deu uma titubeada aqui. 528 O algarismo 5 Vale quanto, pessoal? 5 centenas. 5 centenas ou 500 unidades. Será que se eu escrever aqui embaixo todo mundo vai me entender? Só não pode escrever na Miriam. Ah, tá. 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 5 500 unidades. Vou colocar, tá bom? Deu certinho, pode escrever. Não tô pegando na Miriam? Não, não, pode escrever unidades tranquilamente. Prontinho. A gente não quer escrever em cima da Miriam, né, gente? Isso. Muito bem, pessoal. Olha que atividade interessante para vocês continuarem e ampliarem aí na casa de vocês. A gente concluiu, então, que o número, o algarismo, ele vale a quantidade em que ele estiver ocupando em um número, certo? Como a gente ainda tem um tempinho, vamos dar uma olhadinha aqui em outros números que a gente formou e vocês vão me dizer o valor desse número dentro, o valor desse algarismo dentro daquele número, pode ser? Vamos lá? Vamos voltar aqui? Vamos. Vamos voltar aqui, olha lá. Então, a gente já falou do 795, a gente já falou do 528, agora vamos falar do 371. A gente colocou o 1 no 371. Quanto que ele vale aqui, ó, no 371? Ele está ocupando, né, a ordem das unidades. muito bem. A Ana Clara falou uma unidade. Uma unidade. Então, aqui, o número 1, ele vale uma unidade. Vamos ver outro número? Sim. Aí, a gente falou aí do 866 e do 773. Vocês falaram para mim que se eu colocar o 8 aqui no começo, ele vale quanto? 800. Ele vale 800. Se eu tivesse colocado o 8 lá no final, depois do 66, quanto que ele valeria? e aí, turminha, no final? Se eu tivesse colocado o 8? A professora Kelly já respondeu. Vou colocar aqui, ó, nessa aqui da... Kelly Priscila falou 8 unidades. Ele valeria 8 unidades. Então, olha a diferença da onde que o meu... onde o meu número fica, o meu algarismo fica, muda o valor dele dentro de um número. E muda também o valor do número também, né? Muda também o valor do número, né? Faz toda a diferença ter 866 reais ou 668 reais. Muita diferença. faz muita diferença. Então, quando vocês forem registrar algum número aí, tem que pensar no valor que aquele algarismo está ocupando. ocupando. No caso aqui, para deixar o número maior. Para deixar o número maior ou para deixar o número menor, tá bom? Então, vocês podem fazer esse desafio aí com a sua professora, com seus colegas, tá? Hoje, nas aulas 3 e 4, nós aprendemos a trocar cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro e falamos sobre a importância do valor posicional de um algarismo dentro de um número. A aula de hoje foi muito legal, né, Provivi? Eu agradeço. É sempre muito bom estar com você, Ju. Muito obrigada, pessoal. Adorei a atividade de hoje. Não esqueçam da nossa avaliação. Conta aí o que você achou da nossa aula para a gente melhorar sempre mais e mais. Muito obrigada, de verdade. Agora vai ter aula de língua portuguesa com a Provivi, né? Já volto, tá, turminha? Até mais. Já volto. Tchau, turminha. Tchau. 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 Tchau.